Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar sete raças de cães que amam gatos. Ou seja, se tu tem um gatinho aí na tua casa, pode ter certeza que essas raças que eu vou te falar vão ter grande facilidade de conviver harmoniosamente com eles. Ou então, se tu tem uma dessas raças, tu também pode ter um gato, porque a facilidade deles conviverem bem é excepcional. Mas lembrando, né família, sempre é necessário uma socialização. E também não significa que outras raças não podem conviver bem com os gatos. Desde que você socialize, faça isso com calma, de preferência com a ajuda de um profissional, que tu vai ver que tudo pode correr muito bem. Mas também já vou te dar um alerta, tem algumas raças que tem mais dificuldade em se dar bem com os gatos. Isso é uma verdade. Pronto, falei! E não deixa de ver três antipulgas, bons e baratos. Tá procurando um antipulga que tu não gaste o olho da cara? Depois olha esse vídeo que ele vai te ajudar muito. Agora compartilha com todo mundo que tu sabe que tem um gato, que tem um cachorro, porque esse vídeo vai ajudar demais essas pessoas. Deixa o like, te inscreve e ativa esse sininho. Eu vou te manter informado de tudo, te trazendo super dicas. Uma das raças mais amáveis, brincalhonas, com um coração enorme, que gosta de outros cães, que gosta de pessoas, que gosta de gatos, sem sombra de dúvida, é o Golden Retrive. Esse cão é sinônimo de se dar bem com todo mundo, inclusive com os gatos. É por isso que ele se afeiçoa e o gato também a ele. Então se tu quer um cão super pacífico, super de boa, que é fácil socializar com os gatos da tua casa, pode ter certeza que o Golden Retriver é uma das melhores raças pra isso. Uma raça também que eu tô vendo se dar muito bem com os nossos gatos é o Pug. É uma raça muito boa. Ele é brincalhão, ele é divertido, ele requer uma socialização um pouquinho mais atenta no início, mas depois tu vai ver que essa raça, que o Pug vai se dar muito bem com o gatinho. Uma raça também que surpreende, que é igual o Golden Retriver, é o Labrador. O Labrador por natureza é muito brincalhão, é muito alegre, é muito calmo, e faz amizade rapidamente com o gato. Então se tu tem um gato, vai de Labrador, porque não tem erro. Eu sou suspeito pra falar, né família? Olha, eu tenho um Labrador e amo demais. Ele convive super bem aqui com meus outros cães, com pessoas novas que chegam na casa. Ele convive super bem também com o gato que eu tenho aqui. O Beagle. O Beagle é uma das raças que tem mais energia de todas. Tem muita vida, muita vitalidade, e tem uma facilidade em aceitar outros animais. Por isso que ele tá no nosso top. O Border Collie. Border Collie é um cão muito inteligente. Pra não dizer o mais inteligente de todos. É um cão de trabalho, convive na fazenda, no sítio, com outros animais. Então faz parte do temperamento da genética desse cão aceitar outros animais. E com certeza ele se dá muito bem com os nossos gatos. O Cavalier, família. Ele é amoroso, ele é carente demais, e ele adora ter um gatinho por perto. O Bacerralde, pra finalizar, é um dos cães mais tolerantes que existe, calmo, e ele se dá muito bem com os gatos. Agora tu deve fazer algumas perguntas. E nós vamos refletir junto aqui. Outra raça de cão não daria pra colocar com os nossos gatos? Daria sim. O ideal é sempre você socializar. Então você pode ter outras raças de cães, ou até essas que eu te falei, com gatos, sim, mas tenta socializar da maneira correta. Ai, professor, eu tenho um labrador que não gosta de gato. Eu tenho um Bacer que detesta gato. Família, aqui foi uma explicação geral. A tendência pelo temperamento dessas raças é que elas se deem bem com os gatos. É claro que pode haver um indivíduo que fuja da regra. Por isso que sempre é recomendado você fazer a socialização com calma, de preferência com a ajuda de um profissional. Agora uma super mega dica, que eu tenho certeza que tu não sabe, mas é de utilidade pública em relação aos gatos que convivem com os cães. Por isso que é importante tu deixar teu like, porque isso vai fazer sentido pra você, e você compartilhar. Família, Quando o gato convive com um cão, por exemplo, o cão da tua casa, ele tende a generalizar o comportamento. Ele acha que todos os outros cães são pacíficos. Portanto, se ele sai pra rua, ele pode se aproximar de um cachorro e ser atacado. Então toma muito cuidado com isso. Às vezes tu socializa o gato com o cão, ele fica de boa com esse cachorro, e ele começa a ver todos os outros cães como amigos. E a gente sabe que na vida real não é assim. Então, tu tem um gato que convive com um cão? Muito cuidado se ele sai pra rua, se ele fugir da tua casa. Essa dica vale o ouro, não foi? Agora eu te peço, deixa o like, esse vídeo fez sentido pra você. Compartilha pra ajudar mais gente. Te escreve e ativa aqui, ó esse sininho. Tem cada vídeo importante chegando. Super dicas pra você e pro teu cão. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.